O que é a Ita? Nós vamos tentar pegar os peixinhos lá, valeu? Deixa a gente pegar a nossa isca aqui, vamos lá Ita? Vamos lá Pegar a nossa iscazinha aqui Tempinho tá bom, sábado Show de bola Olha nós aí, ó É aí, ó Dami e Elane, valeu? Tamo junto, hein? Deixa eu pegar a minha isca aqui, nós vamos meter o pé que a maré tá enchendo Olha a Luiz pescando, hein? É isso aí família, acabamos de chegar aqui Já botei as varinhas aí, ó Nós estamos aqui hoje Aí eu e a Ita Olha aí, ó Já perdi a primeira pernada Galera, aí Lá de fundo da Urca dá pra vocês verem Nós estamos no fundo aqui do Aeroporto Santos Dumont, né Ita? É, tô aqui no fundo Tudo mesmo aqui O Gazão bom, ó Dá pra ver a praia lá de fundo do Flamengo Nós estamos bem no finalzinho aqui atrás do Santos Dumont Onde que os aviões preparam pra poder subir Inclusive vai subir um ali, ó Tá até manobrando lá atrás, ó Vou filmar pra vocês verem Vou chamar no zoom aqui Não tem pra chamar no zoom, não Olha lá, dá pra ver Manobrando, ó E vai ganhar Nós já estamos aqui Deu uma beliscada aqui Mas acredito que tem bastante agarrador Né? Porque a Ita já jogou longe aqui e agarrou Agarrou e já arrebentou já Mas faz parte, né? Valeu família Nós estamos por aqui E vamos que vamos Certo? É Luiz pescando Meu bitelo tá lá preparado pra subir Olha lá Tá valendo, hein? Olha lá Olha lá Vai que vai Agora a velocidade tá nada, hein? Olha lá Valeu! Tá Luiz pescando, aí Vamos que vamos Vamos ver o que a gente tira aqui, galera Tirando aqui a gente mostra pra vocês aí Tamo junto Família, comecei aqui Vou mostrar Porque é o primeiro do dia Não tem jeito, aí, ó Uma cocorocazinha Então vou primeiro de hoje Com uns dois minutos Que eu botei ali na água Uma cocorocazinha, aí E de fundo o avião aposando Olha lá, galera Aí, ó Olha que lindo, aí, ó Olha lá Tá chegando mais um, aí, ó É aqui no fundo do Aeroporto Santos do Monho, hein, galera? Ah, caiu uma bichinha, hein? Olha a Luiz pescando, aí Show Aí, família Fui contemplado com mais uma Mas essa aqui é bem considerável, hein? Olha o tamanho da criança, ó Aí, ó Outra cocoroca Mas aí, ó Uma cocoroca de respeito, hein? Aí, ó Show de bola, hein, galera? Tamo aqui, ó Atrás do 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 Santos do Monho Do aeroporto Santos do Monho É, que eu sou meio esquecido Valeu, família Tamo junto, aí, hein? Olha lá, ó Olha a Luiz pescando, aí Olha o tamanho dessa cocoroca Quase meio quilo, hein? Mais um, mais um, galera Aí, ó Atrás aqui do Do aeroporto Santos do Monho, ó Tamo aqui Entendeu? Olha lá De fundo, dá pra tu ver lá o O O Cristo Olha lá, ó Dá pra ver o Cristo Pão de açúcar Urca Framengo Tudo aqui Show de bola Olha o arara que caiu Sorte que ele é pequeno, hein Se fosse maior Era vinagre Mas vou soltar ele, hein Soltar pra crescer Valeu, família Tamo junto É aqui, hein Aí, ó Lugar conchegante Olha lá, ó Aí, ó Pração de mar Show de bola Estilo aterro do Framengo, né? Tem as pedras Vou mostrar pra vocês aí, olha lá Tá vendo? Tem as pedras Isso aí daqui de cima Tu arremessa Vamos que vamos, hein É Luiz pescando, hein Aí, família Tá fruindo, ó Olha o tamanho do michole Que eu peguei aqui, aí, ó Considerado Grandinho, né? Michole geralmente É bem pequenininho Eu vou soltar Que é um tipo de peixe Que não Não tem utilidade Pra comer nenhuma, não Né? Vou soltar ele Que ele é muito a pouquinho A carne Mas tem gente que leva Faz um frito Da hora dele, hein Valeu? Vamos aí Deixa seu like Seu comentário Toma aqui atrás Do galeão Santo Dumont Não é isso, Rita? No aeroporto Santo Dumont Falei galeão, ó Tô me perdendo Nas palavras Mas tá valendo, gente Aí, ó É Luiz pescando Aí, família Olha o tamanho Dessa cocoroca, ó Você quer uma cocoroca, não é? É assim Uma cocoroca Se não for a cocoroca Vocês falam aí Deixa o comentário aí, galera Ela tá bem escura Ela tá bem escurona mesmo Pra ser uma cocoroca Mas acho que é uma cocoroca assim Show de bola Recomendo, galera Aqui atrás do Do galeão Santos Dumont, né? É isso aí Ó Vai subir mais um lá Preparando pra subir Olha lá Toda hora sobe avião aqui Mas aí Show de bola O lugar pra pescar, hein? Pode vir Pode vir Que é maneiro Olha lá Vai subir o betelão lá Preparando pra subir É Luiz pescando, hein? Galera Se não for cocoroca Vocês falam aí Eu tô achando que é a cocoroca Deixa eu botar mais Mas ela tá bem escura Pra ser cocoroca Mas Acredito que seja Valeu, rapaziada Deixa seu like Seu comentário aí É Luiz pescando, hein? Aí, família Olha aí, ó Aqui atrás do galeão Aqui, ó Santos Dumont, galera Aí, ó Olha o tamanho do voador Que eu peguei Aí Show de bola, hein? Olha Mas vou soltar ele Não vou levar Vou soltar Porque eu não como Esse tipo de peixe, não Entendeu? Mas diz que a carne É bem gostosa Tem bastante ferrão No corpo aqui Não é bom marcar pra ele, não, né? Eu vou dar um jeito De soltar ele aqui Porque ele engoliu o anzol Valeu, galera Vamos aí, hein? Recomendo Pode vir Toda hora pega, hein? Valeu? Tá Luiz pescando, aí, ó Aí, galera Tem mais um aí, hein? Vamos aqui Atrás do Santos Dumont Aqui, ó Pelo jeito Tomara que ele seja Mais uma cocoroca, hein? Vamos ver que vai sair da água, galerinha Vamos lá, família Vem aí, hein? Era uma grau dona Aqui, ó Cara, mas bastante cocoroca aqui Já pegamos um montão Mas você tá falando As maiores aí Essa é uma delas, olha Que enorme Aí, galera Mais uma cocoroca enorme aí, ó Rapaziada Deixa eu mandar um abraço aí Pra galera aí Pra Neuza Moraes E o Ronaldo, né? É o esposo dela É um forte abraço aí Do Luiz Pescano Alô, Zezinho Não esqueci de você, não Que você me acompanha aí Galera, meu querido Aquele abraço, Zezinho Aí, família Mais uma cocoroca lindona aí, ó Aqui atrás do Santos Dumont Aqui, galera Muito bom, ó Olha o tamanho das cocoroca Tamanho de uma curvinha na família Aí Aí, vamos mandar um alô aí, rapaziada Pra geral aí De A a Z Inclusive aí Vamos mandar um alô aí Especial Um forte abraço aí Pro meu amigo Oliveira E Alexandre aí Da turma da Estrela De Inha Uma Valeu, galera? Tamo junto aí, Alexandre Tamo junto aí Oliveira Tamo aí, hein? Aquele abraço aí E agora é o seguinte, rapaziada Faz mais um abraço aí Maneiro aí Pra Nayara E o Sandro Entendeu? De Manguinho Valeu, Nayara Alô, Sandro Ele forte abraço aí, valeu? Tô com a minha colinha aqui Tô olhando pra mim não esquecer, rapaz De mandar um abraço pra todo mundo aí Valeu? Tamo junto aí Vai mais um abraço aí Pro Alex e a Craude aí De São Gonçalo aí Alex e a Craude de São Gonçalo Um forte abraço aí, valeu? Tamo junto, hein? É Luiz Pescano Aí, família Mais um baiacu aí Tem que mostrar, né? Pegou, tem que mostrar O baiacu aí Isso aqui não é arara não Isso é o baiacu tigre A Luiz Pescano Mais uma cocoroquinha, galera Aí, ó Não tem jeito Cocoroca, baiacu Aí, toda hora pega Aí, família Tô terminando mais uma pescaria aqui Tá eu e Ita aí Da pescaria feminina Vai botar um vídeo também No canal dela Agora chegou a hora de ir embora Depois de um dia De pescaria top Vai botar um vídeo maneiro lá também Espero que vocês gostem do meu aí Valeu? Deixa o like E seu comentário E vamos que vamos, galera Sem carvão não tem churrasco, hein? É Luiz Pescano Aí, ó E aí, ó